Eu sou presidente da Comissão Mista do Combate à Violência contra a Mulher e começa no Brasil a campanha do 16 Dias de Ativismo de Violência contra a Mulher. No dia 25 de novembro, às 14h30, no Salão Nobre da Câmara Federal, nós estaremos fazendo o lançamento desta campanha mundial. São 160 países no mundo que tratam durante 16 dias, através de palestras, de mobilizações, desse tema vergonhoso. A nossa posição é de número 5 no universo de 83 países no que se refere à violência e ao assassinato de mulheres. E poderíamos, talvez, jogar esta conta na violência geral que assola o país. Mas, na realidade, dos assassinatos de mulheres no Brasil, 50% são feitos dentro de casa por familiares ou companheiros.